Música Puta merda, eu tô entrando na favela Vamos sequestrar aqui, não é? Agora que eu morro Morra aquilo ali Você é louco, cara! Foi mal, eu não te vi Puta merda, deixa eu encostar ali, irmão Calma aí Você é louco, cara! Quase morre, velho Morre, eu já passei por tudo nessa vida Puta que pariu, mais um clone meu Ô, desgraça! Fala, mano Eu acho que eu preciso da sua ajuda pra levantar a minha moto Chega aí Você trata de ir no cabeleireiro e botar cabelo, viu? Só eu sou careca nessa cidade Caralho, por que você enfia uma moto aqui dentro? Eu não sei como é que eu fiz isso, cara Eu tava meio bêbado Meio? Eu enfiai uma moto aqui e eu jogava no chão Puta que pariu, velho Então vamos ter que arrumar ela aqui, velho Deixa eu ver, eu acho que dá pra arrumar ela aqui Ó, que cachaça que vocês andam tomando, velho? Olha, eu... Olha, eu tava com uma garrafa de whisky Que quando eu senti o cheiro Eu tava com um vinho misturado Tá com o quê? E jogado aqui no chão Meu amigo Eu tava com uma garrafa na mão Com whisky e vinho dentro dela Quando eu acordei É só isso que eu me derro Não me derro de mais nada Pera aí que eu vou dar um jeito aqui Tô sentindo uma dor incompreensível no meu cu O quê? O quê? É só uma dor no meu cu Eu não consigo entender por quê Eu acordei todo assado, mano Não tô entendendo o motivo Mano Mano, eu não quero desanimar você Não, velho E você acordou aonde? Eu acordei Foi aqui atrás Abre a porta ali Abre a porta ali Pra mim, sair com a moto pra você Não, cara Que pariu Aí, pronto Você acordou aonde? Me mostra Aqui, ó Ih, mano Caralho, os caras te arrastou pra cá, velho Caralho, aonde você tá, velho? Já me perdi, já Meu amigo Cadê você? Cadê você? Eu acordei aqui, ó Tava em cima do ar-condicionado aqui Assim Me... E tá com o cu doendo? Tô muito Mas meu pau também tá assado Eu não sei Ih, rapaz Vou descer por aqui Caralho Caralho, você é o James Bond, velho Você pulou dali Não machucou? Se eu pulo dali É que eu sou gordinho, velho Se eu pulo dali Eu me machuco Mano Ah, você é o carecão do Brazors? Não conheço não, cara É, ué Ué, mas de repente é por isso que o Pipiu tá esfolado, né? Agora o cu aí fodeu, né, irmão? Aí eu já... Bom, desça pra lá É, mano, tá pronto aí, velho Ah, não vai ter acontecido nada Devo ter que te dar uma diarreia Tá É, tá prontinho aí, ó Boa, toca, tá filé Tá filézinho Tá Vou te cobrar barato, tá? Pra vir pro interior aqui No mínimo No mínimo No mínimo Eu tinha que te cobrar uns dois mil Mas eu vou te cobrar mil e quinhentos, tá bom? Eu não tenho... Eu tenho trezentos aqui comigo Aí tem banca aqui perto? Não Que beleza, hein? Me dá os trezentos Depois você vai me levar o resto lá na oficina Ô, Wellington Obrigado, mano Obrigado pelas estrelas Não, o Wellington compartilhou Ah, agora tá tendo um compartilhamento ali? Boa Sabe onde é a oficina, né, irmão? Aham Você não vai esperar eu te cobrar, não, né? Olha, eu acho que eu vou acabar esquecendo Porque eu bebo muito Ah Se você esquecer, eu vou vir te cobrar E aí você vai ficar com o cu doendo mais ainda Se liga, eu não bebo tanto assim Eu só... Eu só lembro de beber pra caralho uma vez Depois eu nunca mais lembrei Tipo, eu sempre acordava meio fudido E tal Tá Você me leva meu dinheiro lá na oficina, viu? Se é arrombado Me lembra Tá bom Fica de olho no Twitter Ai, meu Deus do céu Eu tô fudido mesmo Com esse zepinha do caralho Ó, tem um carro estacionado ali Em local proibido Aquele carro lá, ó Esse carro aí tá estacionado em local proibido, hein, mano Esse carro aí tá em local proibido, hein Eu tenho autorização em guinchar ele, hein, mano Esse cara aí Deixa ele Se ele der mole Eu vou marcar ali Se ele der mole Eu guincho o carro e levo embora Vou marcar um 10 aqui, ó Se aquele cara demora Eu vou meter o carro dele no guincho Se ele der mole Eu vou meter o carro dele no guincho Pô, hoje tá uma delícia, velho Friozinho Vem, chat Vixi, aí estacionou Que sabe, hein Aí estacionou Aí estacionou Que sabe Quem tá na coberta assistindo a live Aí é sick demais, mano Vou meter o guincho Vou meter o guincho naquele carro lá Vou meter o guincho naquele carro lá, hein, mano Vou descer Vou dar a última visa a ele lá Vou falar que a polícia chamou E aí, irmão E aí, irmão Você tá aí ou não tá? Hã? Você tá aí ou não? Eu vou meter o guincho no seu carro Aí eu vou levar embora, velho É, senhor mecânico É o doutor aí O Samuel Ah, e aí? Ah, é o Samuel? Só que É, sim, é ele Ele fez um amigo aqui no radinho Mas a garganta dele deu problema Ih, tá com problema na garganta aí, doutor? Tem um hospital bom aqui, ó Do lado Isso mesmo Aê, Samuel Voltou? Uhum É É É, o carro tá rotado na garganta aí Isso Pronto, hein, doutor Agora sim Você tá bem, doutor? Tô Ah, então tá bom Bom Aí eu sei Como é que tá aí? Tô bem, tô bem É que chamaram aqui E falou que tinha um carro estacionado em lugar proibido Eu ia meter o guincho Mas é E aí nós é parça, né, velho? Ah Aham Ah, mas já que você veio aqui Pra Pra falar que você não recebeu nada Eu vou te dar um agorjeto aqui Opa, obrigado, cara Pode ser? Lógico Pra você não perder a viagem Às vezes você veio aqui à toa É, é verdade Ou por falta de comunicação Verdade Isso, eu vou ajudar o senhor aí Eu fico muito agradecido Opa, boa noite Opa, boa noite É batalha, é verdade Opa, obrigado, doutor Ganhei mil Ganhei mil do doutor, fi Mil Precisando da gente aí É só chamar, tá? Ô, doutor, obrigado aí Bom trabalho, tá? Precisar de qualquer coisa Tá mais hoje Por nada Você também Valeu Valeu, rapaziada Antes de você vai Eu esqueci de perguntar uma coisa Fala comigo Só que a vaca Eu esqueci de perguntar uma coisa Fala comigo E a mecânica A Lin Que que se resolveu Pra mim lá Eu não tô vendo mais ela Rapaz Faz uns dias que eu não vejo a Lin Eu não sei o que tá acontecendo com a Lin Eu tô achando que a Lin Doutor Tô achando que a Lin Eu tô achando que a Lin Casou Juntou com alguém aí Foi embora Ih, rapaz Foi embora pra China Ih, rapaz Tô achando, doutor Deu ruim Eu não vi mais a Lin, velho Ela não aparece mais Mas se ela aparecer Eu te aviso, doutor Mas eu fiquei sabendo Que ela tava de rolo Beleza Eu fiquei sabendo Que ela tava de rolo Com o chinês aí, doutor Da máfia Da Yakuza O negocinho Da Yakuza não é chinês Ih, rapaz Tô fora Não é? É, é É, é Japão E a coisa é japonesa Pois é Então juntou uma chinesa Com o japonês, então Ih, rapaz Aí você já sabe, né? Vai dar ruim Se foi isso que eu tô pensando Vai dar ruim É, pula fora, doutor Pula fora Porque senão Né? Uhum Melhor pular fora É verdade Aí, doutor Essa morena aqui Não interessa não Isso aí, ó Olha lá Olha o tamanho Ih, rapaz Aí eu não aguento não, cara Porra, rapaz Eu gosto, hein? Eu não aguento não Eu gosto, doutor Olha o tamanho daquela garupa ali, ó Ô, doutor, eu vou lá. Bom dia aí, bom trabalho pro senhor, doutor. Beleza. Sou também. Desculpa o encontro. Ih, meti o caldo do doutor. Ganhei milão. Só na ideia. Legenda Adriana Zanotto